Esse evento é incrível, é um evento de desenvolvimento de tênis, uma oportunidade incrível para os jogadores jogarem na grama, uma superfície que a gente não tem aqui na América do Sul. Jogando no mínimo quatro partidas é uma oportunidade incrível. O primeiro set é o serviço. Go and go, done. Play! Eu ganhei o partido da semifinal. Não foi um jogo fácil, já que tive que luchar por muitos partidos anteriormente que também se me for na terceira set. Estou muito feliz de que se vá ir a Londres. Hoje foi um jogo muito tenso. O jogo foi apertado, os games, com muita dificuldade ali. Estou muito feliz por ter ganhado, por ter conseguido dar a vaga para o Inman. E amanhã vamos ter um partido para a final.